Daniela faz atividade física diariamente. A alimentação também é bastante equilibrada. Pelo menos 4 ovos por dia. E cada vez que ela vai ao mercado, a conta fica mais cara. Fiquei assustada, porque como eu consumo mais de 100 ovos por mês, então ele afeta demais o meu orçamento do supermercado. Então eu fiquei bem assustada. A dúzia do ovo pode ser encontrada por preços que variam de 6 até 8 reais. Dependendo do tipo. Em média, está 2 reais mais cara que no início do ano. A cada nova remessa, o produto vem com um preço diferente. A gente segurou até onde conseguiu, mas os custos estão aumentando demais. Em janeiro deste ano, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos custava em média 104 reais. Agora, a mesma quantidade sai por 142 reais. Aumento de 36% só neste ano. E a maior cotação da história. O produto já apresentava tendência de alta desde o início da pandemia, mas os preços agora explodiram. O milho e o farelo de soja são cotados em dólar e ficaram mais caros com a guerra. Eles entram na ração das galinhas e representam 70% do custo de fabricação do ovo. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Nós somos muito dependentes de fertilizantes e isso acaba fazendo com que o custo para a produção desses insumos aí fiquem mais caros. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes.